Fala pessoal que assiste o meu canal, o canal Vida Nordestina TV Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a história aqui de Leonice na cidade de Itapipoca aqui no bairro Encruzilhados Então pessoal, fique com o vídeo aí, eu vou estar aqui virando aqui a câmera pra você estar vendo aí e acompanhando um pouco da história dela Esta daqui, ó, essa que vocês estão vendo aí pessoal, aqui a dona Leonice aqui que eu falei aqui na localidade aqui de Itapipoca no bairro Encruzilhados Que passam por dificuldades e ela vai dar aqui uma palavrinha pra vocês aí Tá certo pessoal, é porque é o seguinte, devido a ela, é, aqui no Ceará chamamos de fã, né, pessoa que, é, assim, na hora de se comunicar Fala dessa forma aí que vocês acompanharam Então pessoal, ela pediu aqui para a prima, né, para a prima dela chamada? Dorinha Chamada aqui Dorinha e ela vai falar aqui no lugar dela Bom pessoal, aqui é a Leonice, né, que mesmo já falou dela pra vocês A história da Leonice é muito precária, viu E é tanto que vamos entrar, que é pra gente conhecer aqui como é a casa dela, tá bom Aqui, aqui é a sala dela Aqui é a sala dela, da Leonice, né, a Leonice é minha prima A Leonice criou uma parte da comida no campo, no interior também, muito dificultoso, vale, eu tenho meus filhos, né E o esposo dela também é uma pessoa que não tem um emprego E tem os netos que moram com ela, tem as meninas, entendeu Mas dia tem o que comer, dia não tem, tem água pra pagar, tem luz pra pagar, mas não tem o dinheiro, tá tudo difícil, né E ela vive aqui do Bolsa Família Aqui ela se paga, ela paga água, paga luz, paga aluguel E não sobra do dinheiro dela, um centavo pra comprar uma banana pros mais pequenos Então é muito difícil, vamos me acompanhando, pra gente crescer mais Então é muito difícil a situação dela, viu E, às vezes as pessoas visitam ela, prometem, mas ninguém me ajuda, né As promessas não chegam na porta dela Entendia que eu mesmo faço meu almoço, eu divido do meu com ela Quando eu vejo que não tem nada, a gente já faz um arroz que detrapa todo mundo Uma carne, uma coisa, ou um frango, ou um peixe, minha esposa é pescador Então ela vive de alguém dar um bocadinho, né Um quilo de arroz, alguma coisa, alguém que conhece ela Mas é muito difícil a vida dela, né Pra viver nessa casa com essa família toda É, vamos mais pra cá, pra vocês verem como ela cozinha Aqui no fogo de lenha Aqui no quintal, vocês podem me acompanhar pra ver, né Aí tá aqui, ó, as panelas que ela cozinha na lenha Ela mesma vai buscar ali no mato com os filhos, aqui é o quintal, entendeu Então ela vive de ajuda das pessoas, né E as pessoas vivem a ajudar ela com uma coisa e outra E não é fácil a situação da minha prima, né E, mas também, nem todo dia a gente tem também pra ajudar Mas vive como Deus quer Tem dia que não tem nem o café pra esses meninos, nem o leite A situação dela é muito difícil Se vocês puderem ajudar ela, eu serei muito grato, né É, gente, que a situação da minha prima é muito precária É muito difícil, né E tem dia que as crianças choram por um alimento que não tem Ela mora nessa casinha aqui Outro dia o rapaz pediu a casa a ela Porque ela não tinha dinheiro pra pagar aluguel Eu fui lá, fiz aqui uma vaquinha com os crentes, né Fui lá e paguei o aluguel dela E tá sobrevivendo aqui por ajuda E se vocês puderem ajudar ela é uma das pessoas ideal Que vocês possam abençoar essa mulher, tá bom Eu sou prima dela, eu sou a missionária do Rinho Eu moro aqui do lado, né Faz muito tempo que ela já mora comigo Ela mora aqui perto de mim, né E que primeiro, como eu disse no início Ela criou uma parte dos filhos num campo Depois vieram pra cá, pra cidade Pra perto da minha tia, né Que a minha tia era aposentada Aí a minha tia ajudava Porque a minha tia foi quem criou ela, a Leonice, né Mas depois a minha tia adoeceu do câncer, faleceu Aí ela ficou aqui defendendo de ajuda Como vocês estão vendo Gosto muito de plantação, tá E ela se oculta nas plantas, em flores Ela se alegra com as flores, com a plantação dela E é assim, ela gosta muito da natureza Mas é verdade que a situação dela é muito difícil, viu E vai dar certo Tem a criancinha dela, né O matinho dela, o mais novo Que nasceu com uma língua grudada E tem que fazer uma cirurgia E eles não tem condição de fazer essa cirurgia do neném, né Eu quero até que vocês vejam esse neném Que também é uma criança que a gente ajuda muito, viu Chegando na casa da gente, come tudo Do feijão, o arroz, que não tem banca com nada, né Se for possível, toma banho na chuva E tá aqui pra glória de Deus Deus tem cuidado É Deus que cuida desse povo, né Então se vocês quiserem poder ajudar Nós estamos aqui, viu Em nome de Jesus, só pra orar, agradecer a Deus Pra que esse projeto continue, esse projeto abençoado Eu já vi muito pelo YouTube, né Até porque aqui perto já teve pessoas que foram abençoadas O pessoal ali do seu Didi Foram bem abençoadas E a Leó há tempo já aguardava essa visita Esse apoio também Que ela chorava Onde ela me disse Queria tanto que esse povo fizesse alguma coisa por mim Tem pessoas que procuram e conseguem E eu nada, né E eu disse, meu filho, eu tenho fé Que um dia Deus vai adbutar alguém pra lhe abençoar E graças a Deus hoje, né Uma terça-feira, chuvosa, abençoada por Deus Cremos que a vitória dela, a bênção dela vai chegar, tá bom? Então, vocês que puderam abençoar Serei grato E orei por todos Pra que Deus venha abençoar cada dia mais Esse projeto lindo e maravilhoso Que Deus tem se agradado Quando Deus se agrada Que as pessoas usam de misericórdia pra com os outros Porque o próprio Deus Ele é misericórdio, tá bom? Então, muito obrigada pela minha participação Tá Vocês viram aí a participação aí da prima dela, pessoal? Que contou a história dela Que a criança que ela citou aí Nas palavras dela aí Que há um tempo Aguarda uma cirurgia, pessoal aí Que ele nasceu com um problema, né Você pode falar do problema? A língua nasceu grudada A língua, pessoal Nasceu grudada, pessoal Então Há muito tempo eles esperam aí Pelo SUS, né Pela cirurgia Vai fazer dois anos Vai fazer dois anos E até agora nada Aí, pessoal Quem puder ajudar de alguma forma aí, pessoal Essa família É A gente tá aqui pra Pra mostrar pra vocês aí O que vocês puder fazer, pessoal É O Pix, pessoal Vai estar na descrição do vídeo, pessoal Quem puder Entrar em contato aí comigo O WhatsApp também Vai estar na descrição, pessoal Aí eu irei Estar trazendo aqui, pessoal A ajuda e também Mostrando pra vocês, pessoal E E essa aqui foi Mais uma história aqui do canal Essa daqui vai ser uma personagem aqui Do canal que Brevemente virei aqui de novo, pessoal Então, pessoal Essa daqui é É prima dela E vai estar apresentando aqui A família, né Pronto, pessoal Eu sou a prima dela A missionária do Rio Que a gente sempre tem dado aqui Um apoiozinho a ela Da medida do possível Que a gente também não tem tanto, né E aqui é ela A Leonice Isso daqui é o Reno Isso daqui é a Nátria Neto dela Isso daqui é a filha Aqui é a Juliana Esse daqui é o Gabriel Isaac E a Luzi Viu, pessoal? Essa aí é a família Que são precisados, viu? Que vocês possam Abençoar isso Em nome de Jesus Eu só tenho a orar por todos, tá bom? Obrigado Então, pessoal Esta daqui é a família É... A família aqui necessitada Que tá precisando aí De alimentação Tá precisando de uma ajuda financeira também Quem puder ajudar aí Pessoal A ajuda será muito bem-vinda A ajuda será muito bem-vinda, pessoal E vista por Deus Porque Plante o bem, pessoal Pra você Colher o bem O que a gente colhe O que a gente planta Se você plantar hoje O bem Amanhã você Colherá O bem também, pessoal Então Agradeço demais A todos Que assistiram o vídeo aí Até o final Valeu, pessoal Vocês podem dar um tchau Aí pra câmera aí Tchau Que Deus Vem abençar a todos Vem abençar a todos